Bom dia a todos. Eu já vou me desculpar, minha garganta não está muito boa hoje, acho que estou com um pouquinho de alergia, mas não podia deixar de faltar nesse 7 de setembro, que representa muita coisa para a nossa nação e, consequentemente, para a nossa cidade. A gente fala de independência, um país independente que pode tomar conta das suas próprias escolhas. Então, independente das administrações ou de qualquer coisa, eu acho que o amor à nossa bandeira é o mais importante no dia de hoje, para que a gente consiga se desenvolver cada vez mais como sociedade. E isso a gente tem que plantar e fazer, começando pelo nosso lar. E o nosso lar é a cidade de Artes Nogueira, essa bandeira aí que todos nós tanto amamos. Então, cumprimentar meu vice-prefeito, Davi Fernandes, no qual eu cumprimento todos os demais funcionários da nossa prefeitura, cumprimentar a professora Adalberto, nosso presidente da Câmara Municipal, no qual eu cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, cumprimentar nossa guerreira Mayra, que está aí também um pouquinho doente, mas sempre firme e forte, no qual eu vou cumprimentar todos os demais secretários aqui presentes, e também cumprimentar o meu maestro preferido, Ricardo Michelino, que é o nosso, que é isso que a gente tem que fazer sempre, valorizar o que é nosso. Parabéns pelo seu trabalho. Depois, maestro, eu vou ver se eu posso contar uma coisa. Você fala assim, Lucas, posso contar? Aí você conta, hoje eu vou fazer com você. Posso contar? Doílo? Posso? Permitiu. Agora, quando a gente fala de valorizar o que é nosso, isso faz muito parte. Estava conversando com o maestro, acho que há umas duas semanas no gabinete, e eu falei, maestro, a gente tem uma banda tão linda, um projeto tão lindo, uma orquestra tão linda, por que a gente usa aquela gravação tão antiga? A gente quer que vocês façam a gravação do Hino de Erdo Sogueira, que ele seja feito por mãos noguerenses, de um projeto noguerense, de um trabalho noguerense. Então, é assim que a gente começa a valorizar o que é nosso, é assim que a gente começa a desenvolver o amor pela nossa bandeira, pela nossa cidade, pela nossa cultura, pelas coisas que a gente gosta. A gente produzir tudo aquilo que é nosso. Então, é por isso que a gente luta todos os dias. A gente tem o apoio muito grande de toda a sociedade, e a gente fica contente com isso. Tem o apoio da Câmara Municipal, os vereadores que eu não mencionei que estão aqui presentes, Zezé, Beto, Melinho, o professor Adalberto, que é o presidente, os demais que não puderam estar presentes, eu falo. É uma Câmara Municipal exemplar, que busca recursos pelo nosso município. E muita gente fala, Ah, tem que criticar. Eu concordo, e a gente gosta de crítica, desde que ela seja construtiva, desde que ela seja em prol do nosso município, desde que ela dê direcionamento, desde que a gente consiga construir. Quantas vezes a gente não discutiu muitos projetos para o Horto Nogueiro? Quantas vezes? Não, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. Ninguém é o dono da verdade. E é nessa discussão, nessa participação, de toda a sociedade, dos representantes do povo, porque a Câmara Municipal representa a população. Ela que é a voz da população perante o Executivo, dos secretários, é ouvindo, é ouvindo o próximo, é agregando ideias, que a gente vai construir uma cidade melhor. E muitas vezes tem que ser sincero. Não tem recurso. A gente teve que pagar, como o Davi mencionou, mais de 20 milhões de dívidas. Dá para fazer muita coisa. Mas a gente teve que pagar para a nossa cidade não se endividar cada vez mais. E a gente vai continuar nessa toada. Nessa toada de desenvolvimento, nessa toada de investimento, e nessa toada de dar prioridade. Inauguramos uma represa, recentemente, que estava com a barragem prestes a romper. Algo seríssimo para a nossa cidade. Que eu já mencionei outras vezes e menciono de novo. Poderia custar o segmento da nossa bandeira. Porque 70% da nossa água era abastecida pelaquela represa. E uma cidade sem água, que é elemento vital, que é uma cidade que não progride. Nós precisamos investir em situações como, eu falo, quem não se comove com a situação do São Vicente? Quando nós chegamos, o orçamento não previa nenhum investimento lá. Daquelas famílias que passam por essa necessidade. E a gente está investindo e fazendo algo para resolver o problema do São Vicente por pelo menos mais 50 anos. Quem não se comove quando uma mãe diz e fala assim, eu não tenho plano de saúde. E a nossa cidade não tem pediatra. Porque é essa realidade que nós enfrentamos quando nós assumimos a administração. Hoje, a cidade de Arte Nogueira tem plantão pediátrico. Desde a primeira semana de governo. Isso é tratar o nosso povo com carinho. Com dignidade. Para que a gente consiga se desenvolver cada dia. Então são ações como essa que fazem toda a diferença. Quando a gente fala de saúde, a gente sabe, todo mundo sabe, a gente assumiu a administração, o pronto-socorro tinha um médico que muitas vezes estava atendendo o particular e o público ao mesmo tempo. E os vereadores, na época, os vereadores sabem disso. Hoje não. Hoje nós temos uma maternidade que é nossa, um prédio nosso, um hospital que é nosso, que no mínimo tem três médicos de plantão. Quando o pediatra está, mais o pediatra. São quatro médicos de plantão exclusivamente para a nossa população. Se isso não é dar dignidade para o nosso povo, se isso não é investir naquilo que realmente precisa, como o pediatra, São Vicente, a quantidade de médicos, a gente conseguir dar dignidade para desenvolvimento da nossa cidade, como a rodovia dos agricultores, como o São Bento, obras importantes que foram deixadas e foram executadas nesse mandato, como as pessoas que tanto sofriam no bairro Bem-Venuto, por exemplo, no qual nós investimos quase um milhão de reais para poder fazer aquela obra. e isso eu falo aqui abertamente para que todo mundo possa gravar e mensurar. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. A verdade daquilo que a gente está trabalhando. Não tinha como aquele asfalto chegar se não tivesse tubulação de esgoto, se não tivesse tubulação de água. aquele asfalto só chegou por causa disso. E nós cobramos porque não, o empreendedor não podia entregar o empreendimento dele enquanto não fizesse a obra. A gente não ia permitir isso. Para depois ficar tentando executar, executar, executar e virar o mesmo problema que o Bem-Venuto foi há tantos anos. Porque o nosso compromisso não é com loteador. O nosso compromisso é com o povo no Guerinense. E é isso que eu estou fazendo aqui é isso que toda a minha equipe está fazendo aqui. Trazendo desenvolvimento para a nossa cidade e desenvolvimento principalmente para aqueles que mais precisam. Para que hoje, no dia da independência, a gente tenha orgulho de ser brasileiro. E para que principalmente volte no coração de cada no Guerinense o orgulho da nossa bandeira. Essas são as minhas palavras de hoje e tenham todos um excelente final de semana. Um excelente feriado. Agradecemos as palavras do nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Lucas Cia. Foi naquele 7 de setembro de 1822, incentivado por valorosos homens de bem, na busca de uma nação mais justa e mais perfeita, que Dom Pedro bradou independência ou morte. O maestro me lembrou que eu esqueci de falar uma coisinha só. E eu juro que é rápido. Eu já anunciei quando a gente foi lançar o livro da nossa história. Só que a maioria dos presentes estavam em relação à Secretaria de Educação. Então, como a gente está com o projeto Retreta aqui, com a banda toda completa aqui, a gente vai fazer a quinta edição do livro, que vai contar os 100 anos da banda e vai incluir a nossa coleção que vai contar a história da nossa cidade. Então, a gente vai correr agora para que essa última edição, essa quinta edição que vai contar a história da banda fique pronto já para os 100 anos para fazer parte das comemorações dos 100 anos da banda. E com certeza isso vai acrescentar e muito. O que eu falo? É uma corporação que tem mais idade do que nosso próprio município. Então, a gente tem quatro edições que contam a história do nosso povo, como a Artes Nogueira surgiu e uma edição que vai contar exclusivamente a história da nossa principal instituição do nosso município, que é a banda. Então, parabéns para vocês que constroem essa história a cada dia e a gente vai deixar registrado aí para todas as gerações. Então, mais uma vez, bom final de semana para vocês, gente. Estamos ansiosos com o livro. A Débora aqui, ó. Vamos correr, né Débora? Então, tá bom, gente. Um abraço. Bom final de semana. Obrigado mais uma vez, prefeito doutor Lucas Cia. Naquele 7 de setembro, então, depois de proclamar a independência do Brasil, naquela mesma noite, ensina a história que Dom Pedro sentou-se ao piano e compôs o hino da independência. que Dom Pedro sentou-se Obrigado.